Bora lá fora, bora Minha nossa menina, que você vai embora não, Samuel Está muito grande para essa bicicleta, meu filho De novo, meu pai, pera na frente, sai aqui Minha nossa menina, que você vai embora não, Samuel Minha nossa menina Minha nossa menina Sven- militarense Minha nossa menina Obrigado.